Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia em dia de hoje, um vídeo aqui gravando pra vocês, jogando o corredor kawaii, então bora lá, porque uma inscrita pediu um vídeo aqui pra nós, pra gente poder fazer aqui, vai assistir pro computador, vai assistir pro celular, tipo assim, qual que eu sou melhor. Então eu gravei aqui pro celular primeiro, se eu tô gravando, tá? Eu não estou narrando, tá gente? Porque é pra quem não sabe, né? Agora, eu sei editar melhor agora, gente, sinceramente, se eu tô me achando mais pro editando. Então, eu tô editando a maioria dos vídeos, eu não tô ligando mesmo não, porque eu gosto, eu tô gostando de editar algumas coisas, né? Mas então, gente, aqui a inscrita pediu, né, que uma amiga é minha, ela pediu pra eu fazer aqui o conteúdo, né, do corredor kawaii no celular e no computador. Eu estou gravando primeiramente aqui no celular. Gente, eu tava gravando de fone, essa é a terceira tentativa de vídeo, eu tava gravando de fone. Mas o problema de eu estar gravando de fone é que era muito difícil de me passar. Tava impossível de me passar, porque eu ficava caindo, porque, né, no meio do fone, o dedo fica no meio do fone. Ah, não tava dando, mas aí eu tirei o fone aqui, agora eu tô gravando sem fone pra ficar mais prático. Vamos lá. Sem fone eu tô muito mais pronta. Então, gente, vamos continuar passando aqui. Esse corredor kawaii, ele tem temáticas, tá? Pra quem não entendeu ainda. Ele tem temáticas, e ele é bem fofinho até mesmo, tá, gente? Tipo, tem uma fase que é do deserto, tem uma fase da ponte, tem uma fase... São fases temáticas, tá? Tipo, fase do bonequinho. Tem vários tipos de fases. E eu morri na última, que eu sou merda. Então, tem vários tipos de fases temáticas. Tem algumas que tem nada a ver, tipo... Tipo, a roxa é de suco, tipo... Não sei o que tem a ver com suco, tá, gente? Mas vocês relevem. Que isso? Mas então, eu vou tentar passar pelo menos uma vez nesse troço, tá? No computador eu sou bem mais pronta, porque no computador eu passo umas 500 vezes seguidas. E, gente, vai ser duas partes, tá? Se vocês não viram o comentário da menina lá. Vai ser duas partes. Se eu conseguir, eu tento deixar o comentário aí na tela pra vocês. E o meu comentário aí de baixo. Se eu conseguir, né? No caso, eu vou conseguir. Então, tá aí na tela, tá bom, gente? Pra vocês. Né? A parte... Que... Vai aparecer aí. Tá. Chega, gente. Faz dois minutos de vídeo e eu tô aqui falando nada com nada. Mas então, gente. Faz temática, é isso. Ele é bem complicado, tá, gente? Pra celular. E ele laga um pouquinho. Ele tá aqui embaixo na descrição, se eu lembrar, tá? Porque eu tô tão monga esses dias, gente, que pelo amor de Deus. Tô muito monga. Ai, Cristo. Eu vou tentar deixar meu perfil no Roblox. Aí embaixo, tá? Pra... Se eu ficar demorando muito, morrendo muito numa fase... Eu talvez acelero. Porque, nossa, eu tô demorando demais. Cristo Redentor. Tá muito difícil, gente. Ai, meu Deus. O que que eu podia fazer? Eu podia muito bem parar lá pelos 5. E... Caber o vídeo. E fazer o vídeo pelo computador. E outros 5 minutos, tudo. Só pelo PC. Talvez eu faça isso, tá, gente? Que eu acho mais legal do que ter duas partes. Mas ok. Vamos lá. Tá muito difícil, gente. Sinceramente. Impossível. E essa asa eu consegui numa fase rosa, tá bom? Porque... Tá explicado, né? E tals. Gente, que jogo vocês querem pro canal? E ajuda a gente a bater 50, tá? Nome de Cristo. Como tá demorando um pouco... Eu vou tentar, né? Ser fiel e tal. Esperar. Até que a gente consiga, né? Bater porque... Ninguém bate 60, 70, 80. 100 inscritos rapidão, né? Tem que ser, né? Tem que ser... Porreta. Sabe as palavras que eu fico falando, gente? Que eu sou muito... Eu sou muito lerda. Sabe? Só um pouquinho lerda, gente. Tá um pouco difícil aqui, gente. Tá complicado. E, gente, eu vou disponibilizar esse gravador. Se eu não bugar, vocês relevem, tá? Porque esse jogo ali é muito lagado. Gente, eu não tô lendo o nome das fases porque é preguiça, entendeu? Não tô afim. Deixa o bastante like nesses vídeos, tá, gente? Porque... Agora eu tô meio que fazendo... Gente... Começou uma nova partida. Agora o meu canal meio que de roblox e de vídeo de tela. É complicado. Bem difícil. Dificulizadamente. Gente... Ai, meu Deus. Vamos ver se eu pelo menos consigo passar uma vez. Já acho. Ai, passei. Aqui tem coragem. Que? What? Ah, tá. Ah! Tá de sacanagem. Fase da banana. Amei. O nome da fase é fase banana. Então, gente. Bora pro PC. Deixa eu só... Fala aqui pra você. Então, bora pro PC, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno. Seja bem-vindo ao meu vídeo do canal. No vídeo de hoje, um vídeo super legal pra vocês. Que aqui é um vídeo passando o cordão de kawaii. Acabei de voltar, né, gente? Vocês relevem, tá? Porque eu sou meio lerda. Eu fico falando coisa errada. Tá? Então, gente. Talvez eu vou cortar essa parte do início do vídeo. Porque eu falei tudo errado, tá? Pra quem não percebeu, né? Que eu falei totalmente tudo errado, né? Não sei se vocês terem uma pequena percebida que eu falei tudo errado. Eu tô falando toda hora. Oi, gente. Em vídeo eu tô falando. Gente, voltei, entendeu? Então, vocês relevem, tá? Se eu estiver falando super errado. Bom, gente. Essa é a segunda tentativa, tá? Essa vai ser a maior edição da minha vida. Tipo, eu vou ditar muito bem esse vídeo. Entendeu? Mas, então, gente. Relevem, tá? Porque... Por que essa é a segunda tentativa? Gente, porque o vídeo, ele tá muito diferente. Tipo, um do outro. Tipo... O áudio tá indo diferente, entendeu? E como eu... Tipo assim, eu não fiquei afim ainda de tentar editar o áudio. Porque eu achei muito complicado. Então, eu prefiro fazer do jeito que eu já tô fazendo. Entendeu? Então, o áudio saiu bem lagado, gente. Eu sei que vocês estão ouvindo o barulho do teclado aqui do computador. Porque... Não tem como não ouvir o barulho do teclado do computador. Mas, então, vamos lá. Essa fase aqui tá muito complicada. Falta 36 segundos. Eu não vou mostrar pra vocês, porque o meu gravado tá em cima do negócio. Tá? Mas vocês relevem. Vamos lá. Tá complicado. Gente, vocês percebem que eu sou bem mais pro, né? Bem menos. Bem. Vocês estão entendendo. Eu comecei o vídeo lá no final da partida. Né? Eu vou até... Não. Não vou mostrar pra vocês, não. Eu iria mostrar ali, mas... Ah, deixa pra lá. Depois eu mostro outra coisa pra vocês. Entendeu? Começou a partida e bora lá. Gente, não tem mais o que eu falar nesse vídeo. Porque eu já falei tudo na parte do celular, tá? Então, não tem que falar. Então, muito obrigada, amiga, que deu a dica de vídeo. Pois eu amei essa dica. Eu achei muito legal. E o jeito também que eu vou fazer aqui de duas partes. Eu achei uma... Eu acho que vai ser uma edição muito top, tá? Se talvez eu coloco a minha opinião. Mas a minha opinião de agora, eu acho que vai ser muito da hora editar o vídeo. Ó, aquela parte do anterior tem essa fase também. Então, eu acho que vai ser muito legal editar, tá bom? Às vezes eu fico parando pra olhar se o tempo do vídeo tá igual o tempo do áudio, tá? Então, vocês dão uma relevada, tá bom? Ah, eu adoro essa fase do anjo. A amarela, tá? Porque não sabe. Essa roxa aqui é mamão com açúcar. Ah, é a fase do rio. Que lindo. Rio Amazonas. Ah, não é cachoeira. Tá. Ah, tá. Rio Amazonas. Tipo do nada. Gente, deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o seu dedicações. Se meia hora... Ah, vencemos. Obrigada. Olha aquela snap. Bora pra... Bora continuar. Vamos passar de novo. Se você não deixou o like. Se você não se inscreveu no canal. Você tá perdendo coisas. Você não pode fazer isso comigo. Gente, eu sei que eu demoro mais de uma semana pra postar vídeo. Mas... Isso não significa que você não precisa se inscrever no canal. Porque mesmo que eu não posto vídeo todo dia. Eu posto de uma semana em uma semana. Em um mês em um mês. Mas, pelo menos, tem vídeo. Entendeu? Então, você tá esquecendo. Se inscreve no nosso canal. E ajudar a gente a bater os 50 inscritos. Tá, gente? Que eu tô querendo muito bater os 50 inscritos. Tá? Mas tá complicado bater esses 50 inscritos. Né? Tá bem... Tá bem difícil. Então, ajudem a gente a bater. Tá bom? Gente, eu sou bem mais pra lá no computador. Então, tipo assim... Eu passo muito rápido, né? Tipo... Mas tudo bem. Eu adorei essa fase. Amei. Amei mesmo. Fase da Cachoeira. Menina, tem uma Halo ali. Nem sei como é que ganha uma Halo. Mas, ok. Passamos, gente. Eu vou pra outro servidor. Porque senão o vídeo vai ficar muito chato. Tipo... As mesmas fases. As mesmas coisas. As mesmas pessoas. As mesmas... Entendeu? Isso daí mesmo. Então, bora pra próxima partida. Bom, gente. Dei uma voltadinha aqui. Tá bom? Então, voltei aqui. Próxima partida. Essa partidinha aqui. Que tá até com o escudinho, tá? Então, bora lá. Pode passar com o escudo. Se inscrevam no canal, né, gente? Que não é possível. Eu pausei aqui em minutos. Eu passei aqui em segundos. Pra mim, passou minutos, né? Eu pausei em segundos pra vocês. Vocês vão deixar o like pra eu deixar. Agora. Bom. Mesmo que eu sei que meu vídeo tem dois likes, mas... Não é problema, né? A gente vai crescendo de pouco em pouco. A gente não fica com, tipo, uns 200 mil inscritos em um dia, né? Eu acho até que fase que... Eu acho que até eu sei que fase que era. Acho que era fase do rincuírus, né, gente? Vocês perceberam, tá? Mas eu acho que essa aqui é a fase do campo de futebol. Ah, gente. Agora que eu percebi aquela bola. Parece que era, tipo, uma esfera. Não sei. É a bola de futebol. Ai, gente. Eu amo essa fase. Eu acho que é a do deserto. Não vai ser a mesma favorita. Se eu achar a fase do deserto, eu mostro pra vocês. É exatamente essa fase. Eu sabia que era ela. Eu amo essa fase de paixão mesmo. Ela é muito bonitinha. Ela é fofa. Vamos lá que tá complicado. Eu adoro essa fase também, que ela tem esteira. Vamos só ver se eu consigo terminar o corredor em 24 segundos. Eu acho que eu consigo. Não, não vou conseguir, gente. Que pena. Que horror. Porque não só tem um segundo agora. Perdi. Vamos, gente. Eu vou tentar só passar mais essa partidinha aqui, tá bom? É uma vila. Tipo, não sei o que tem de vila aqui, mas é uma vila. Vamos lá. Então, a gente bate 50 pra um dia eu ser famosa na vida, né? Vamos lá? Nossa Senhora de Deus. Cristo Redentor. Ih, 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 ih. Que que é isso? Sakura. Você quer samurai. Morri feito boi. Então, é isso, gente. Um beijão pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Quem gostou, deixa um muito like, tá? Se inscreve. Se vocês gostaram desse vídeo, vai ser a maior edição da minha vida. Se vocês gostaram, beijão. Eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Só que ainda não. É isso. Quem quiser mais vídeos, coloca aqui embaixo na descrição. Qual vídeo? Embaixo nos comentários, tá? Querida amiguinha. Dá mais ideias de vídeo pra mim, por favor. Obrigada, amor. E tá aí o vídeo que você quis. Beijão. Fui.